Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. O presidente da FAEG, José Mário Schirainer, em entrevista exclusiva ao repórter Lucas Fulinário, falou sobre o início do período de confinamento de bovinos em Goiás e também sobre o dinheiro liberado para produtores goianos dentro do Plano Safra 2020-2021. Goiás é o campeão brasileiro em confinamento, né? Esse ano, é claro, o preço dos insumos dos alimentos para os animais em função da soja, do milho, houve uma alteração bastante grande, mas agora também, é claro, o Brasil tem uma oportunidade com o aumento das exportações de carne bovina e a gente acredita que há uma tendência à estabilidade ou até um aumento nesse tipo de atividade. O Plano Safra no Brasil, normalmente, ele atende 30% a 35% da demanda dos produtores rurais. 30% a 35% é pouco, nós temos que retornar o setor atraente a investimentos de capital e mais que isso, com taxas e juros compatíveis com atividade, o que não ocorre. Hoje, as taxas de juros ainda são muito altas, existe muita coisa no meio do caminho que onera esse custo, taxas de análise de crédito, taxa disso, taxa daquele outro, ali na hora de fazer a operação, existe ali uma venda de um produto do próprio banco, o que onera demasiadamente. Nós precisamos, não é combater, mas nós precisamos sair aí um sistema mais tranquilo, um sistema mais transparente, para que o setor produtivo agropecuário de Goiás e do Brasil consiga dar as respostas. Final de mais uma edição do TVC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá e no próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho